O vídeo de hoje mostra um ótimo flagra de OVNI. O objeto foi filmado em plena luz do dia, sobre a cidade de Abilene, nos Estados Unidos. Logo após a vinheta. O caso a seguir ocorreu em 4 de agosto de 2016, na cidade de Abilene, no Kansas, Estados Unidos, por volta das 20 horas e 15 minutos, horário local. Confira o relato da testemunha. Eu estava caminhando em um parque local, quando percebi luzes estranhas no céu em movimento. Eu consegui gravar um objeto por cerca de um minuto. Havia dois outros objetos que estavam indo na mesma direção, mas muito longe, fora do alcance da minha câmera. Confira o vídeo a seguir. Este caso foi reportado a Mufon. Áudio e vídeo originais. A Mufon. Áudio e vídeo. A Mufon. Áudio. A Mufon. Áudio e vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto